O Ali disse que você pertence ao seu pai, mas quando chegar a hora a gente vai falar com ele. Você vai dizer que quer ficar comigo. Seu pai sempre fez suas vontades, Radija. Ele não vai dizer não pra você. Inxalá. Ah, quando eu casar eu não vou querer que meu marido tenha outra esposa. Mas por que, Sumaya? Ai, eu não me importo. Eu só quero ser a primeira esposa. Porque é a primeira que manda em todas. Inxalá, eu quero ser a primeira. Eu já disse pra ele como eu quero o meu marido. Rico e bonito. Pra cuidar muito do ouro. Inxalá.